Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, um vídeo rapidão para vocês aqui com muito assunto aparecendo, então a gente tem muito vídeo para vocês, se inscreve no canal, 4 vídeos ontem, 4 vídeos hoje, então agora a gente está começando a entrar no ritmo de novo e daqui 7 semanas tem o Arnold. Vamos começar falando aqui do William Martins, que está gigantesco, 150 quilos, passo a passo, o coach dele, o Chad Nichols, falou que a ideia é transformá-lo num Mass Monster, que ele tem muito potencial, que ele quer transformar o William numa obra dos anos 90 e vamos continuar acompanhando esse off do William para ver onde isso tudo vai chegar, né cara, musculatura arredondada ali, bem cheio, mais uma treta da Open aí com muito potencial que a gente continua acompanhando de perto. O Ian Valliere ficou em sétimo lugar dois anos seguidos no Olimpia, 2020 e 2021, em 2022 ele deixou de treinar Chris Banstad para focar só no seu físico, para tirar essa pressão de ter que treinar o cara, treinar ele também, ele sabia que vinha muita gente nova, muita gente boa e que ele teria que trazer algo diferente para ele poder conseguir um bom resultado no Olimpia. Resumindo, não conseguiu fazer nenhuma coisa nem outra, posou mal, finalizou mal, não conseguiu, cara, não deu nada certo para ele, ele tentou umas coisas diferentes ali, acabou ficando em 11º lugar, saiu no top 10, e hoje aqui ele fez uma caixinha de perguntas e respostas já tradicional, o Ian gosta de fazer isso. Pergunta aqui, se você está no Arnold? Estarei, provavelmente sim. E alguém pergunta assim, por que não entrar no Arnold? Você competiria, você brigaria pelo top 3? Questionável, né cara, porque, lembrando, isso aqui antes do Andrew Jack ser anunciado. Até aquele momento a gente teria ali Nick Walker, que ficou em terceiro no Olimpia, Samson Dauda, que ficou em sexto e Iambona, que ficou em nono. Teríamos três caras à frente dele ali, fora Sean Clarida, fora Kamauel Gardner. Então assim, a briga pelo terceiro lugar ali seria, podia brigar, mas é difícil conseguir. E o Ian fala assim, ah, eu já fui em segundo lugar no Arnold. Aquele Arnold que quando ele ficou em segundo, anunciaram ele em segundo, ele ficou assustado, né cara, nem acreditou e tal. Só lembrando, o ano que ele ficou em segundo lugar foi em 2021, quando o Nick Walker venceu, ele estava esperando ali para ser anunciado o segundo ou terceiro junto com o Cúculo. E quando ele foi anunciado o segundo, vocês viram, ele assustou, cara, a galera ficou chateadona. Ao invés deles darem parabéns ali para o Ian Valliere, eles foram dar, meu, cara, foi mal, aí sinto muito para o Cúculo, porque ninguém esperava que o Ian Valliere fosse ficar em segundo. Olha a olhada que ele deu para o Cúculo, quando ele era anunciado em segundo, cara, ele falou assim, meu, ele ficou com medo, ele ficou chateado. Então voltando aqui, ele fala assim, já fiquei em segundo lugar no Arnold, não vou bater Nick Walker neste momento, então eu não vou ganhar 300 mil. Então esse tempo pode ser usado aí muito mais efetivamente para outras coisas. Então quer dizer assim, ele está considerando ali que ele vai brigar pelo título com o Nick Walker, Sanson Dauda, William Bonac, cara. E ele confirma aqui, dando o top 3 dele para o Arnold. Em primeiro lugar, Nick Walker, em segundo, Sanson, em terceiro, Bonac, lembrando que essas perguntas e respostas foram respondidas antes do Andrew Jack ser anunciado. Mas pela resposta que ele deu lá, ah, eu não venceria o Nick Walker, então eu não brigaria pelo... Quer dizer que ele se colocou ali brigando pelo título e se colocando ali à frente de Sanson Dauda e Bonac, que ficaram à frente, bem à frente dele no Olimpia. E para você que quer melhorar aí o seu treino, o seu desempenho, os seus resultados, sua recuperação, Aminopowder 10 da Growth. O Aminopowder 10 da Growth tem a combinação exata dos aminoácidos essenciais, incluindo BCAs, que vão destravar a sua síntese proteica. Ele acelera a sua recuperação e ajuda muito no ganho de massa muscular. O Aminopowder 10 é uma opção excelente para tomar no seu intratreino. E também queria falar aqui de sua novidade, cara, olha só, paçoca com whey da Growth. E essa aqui, essa aqui é uma adição e tanto para você que às vezes quer comer uma coisa diferente, mas não quer também sair do foco. Corre lá agora no gsuplementos.com.br para conhecer melhor aí a paçoca com whey da Growth. E lembrando, sempre que você usar meu cupom, o cupom SHINE, você está fortalecendo, ajudando muito quem apoia o canal e nossos projetos. Saiu um vídeo aqui no canal da Raw Nutrition de perguntas e respostas com o Chris Banzer. Primeiro eles perguntam ali se ele se sentia milhas, quilômetros à frente dos outros atletas ali da classe física. Ele falou que não, que os caras estão evoluindo, que ele sente que os caras estão muito mais próximos do que o pessoal imagina. Também perguntam se ele quer ser papai, ele falou assim, que pensa assim, ter um filho, mas não vai chamar mini sebum. Que quando esse filho vier, provavelmente ele para de competir ou o filho só virá depois que ele parar efetivamente. Também perguntam por quanto tempo mais ele pretende continuar competindo. Ele fala que não sabe, que é uma pergunta que é complicada, porque tem hora que ele fala assim, ah, quando acabar esse show eu vou parar. E depois que passa o show ele fala assim, ah, não foi tão ruim assim, foi de boa, eu vou continuar competindo mais um pouco. Então ele não tem muito isso na cabeça ainda. Pergunta do peso dele aqui. Ele fala o seguinte, que o peso dele no Olimpia foi seu peso mais baixo. 238 libras, 108 quilinhos. E que atualmente ele tá com 113 quilos, 249 libras, 4 semanas após o Olimpia. Ele fala que não treinou e nem fez cardio nessas 10 semanas. Mesmo porque lá ele tá com a lesão no braço, né, com a ruptura. Então pediram pra ele não treinar e tá descansando o físico todo aí. Foi de 108 pra 113. Ganhou, deu uma enchidinha ali, mas tá de boa, né. Tá segurando o peso. E sobre 2023, ele falou assim, que tá super ansioso pra trabalhar com o Honey Rumble de um ano todo. Lembrando que ano passado ele treinou com o Honey Rumble, trabalhou com o Honey Rumble só as 16 semanas antes do Olimpia. Então foi só praticamente preparação. Agora ele tá muito ansioso pra fazer um walkie com ele, ajustar seu físico, trabalhar deficiências, etc, etc, etc. Pra melhorar mais ainda e continuar defendendo o seu título. Quero muita opinião de vocês em relação a isso. Chris Buster, está milhas à frente dos outros? Ou não tá tão longe assim? E como vocês acham que vai ser a evolução dele treinando um ano inteiro com o Honey Rumble? Comenta aí pra mim, vou ficando por aqui e daqui a pouco eu volto com mais vídeos. Valeu!